E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos para mais uma hoje, em companhia do meu bom Júnior. Ontem de manhã tivemos a felicidade de fazer algumas imagens dele, tanto eu como a Ana, ali na BR-101, estávamos vindo a Curitiba e tivemos a felicidade de encontrá-lo no Contra Fluxo, só motivo da alegria. Agradeço, agradeço o contato, Júnior. Eu sou Sérgio, do canal Sérgio e Ana Cadê e também recuperamos algumas imagens do dia 19 para fazer a complementação desse vídeo. Pose, um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amigo Júnior, beleza cara, tudo de bom para você, felicidades. Vai lá, vai lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.